Queridos amigos e irmãos, eu escrevi uma carta pastoral que estamos refletindo nestes nossos programas, como Jesus. O meu eu é Jesus. Deste simples e incomensurável plano de Deus, vem a suprema e única lei da vida espiritual que São Paulo expressa naquela fórmula em Cristo. São Paulo usa por 164 vezes esta fórmula, em Cristo. Daí São Paulo vai construindo palavras que são um programa de vida. Agora, mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, glorificados com Cristo, para dizer que a nossa vida não pode ficar separada de Cristo. Cristo é mais meu do que tudo, é mais meu do que os meus membros. E aqui é interessante ver como os mártires se deixam arrancar os membros, em lugar de separar-se de Cristo. O meu eu é ele. E então, mais nada, nenhum pensamento, nenhum afeto, nenhuma ação, nenhum centro de interesse me deve separar deste eu íntimo. Quem me separará do amor de Cristo, diz São Paulo na Carta aos Romanos. E ainda, tudo aquilo que aconteceu com Cristo deve repetir-se em mim. Os santos viveram muito bem tudo isso. Santa Teresinha dizia, ele, Jesus, faz tudo em mim e eu o deixo fazer. É como se Jesus nos dissesse, eu quero fazer tudo em ti, deixa-me fazer. E eu respondesse, deixa-me fazer. Mas, na verdade, é ele que faz tudo de tal modo que estas minhas mãos, estes meus pés, são movidos por aquele coração. Consciente disso, era Simeão, no novo teólogo, quando afirmava, por tão pobre criatura que eu seja, sou a mão e o pé de Cristo. Graças a ele, a divindade é inseparável de mim. Mexa o pé e eis que fica incandescente de Deus. Aquele Cristo que aqui não tem mais um rosto visível, nem mãos, nem pés, toma-me e usa-me e, através das minhas mãos, socorre os pobres, se for sacerdote, abençoa, absolve. Através dos meus pés vai ao encontro dos irmãos e, através do meu coração, ama. Afinal, é o íntimo de Cristo que se torna meu íntimo. Neste processo de imitação de Cristo, sou chamado a assumir as suas atitudes e os seus sentimentos interiores. Tudo aquilo que Jesus viveu, o Espírito Santo, o faz acontecer em mim, se o deixo fazer e interioriza em mim aquilo que aconteceu em Cristo. Tudo aquilo que falamos até aqui é bonito, é empolgante, mas pode ser pura teoria. Na prática, eu devo oferecer a Cristo o espaço inteiro da minha vida. No final de um dia, é justo que na minha oração eu me pergunte de quem foi esta minha jornada, Senhor? Foi minha, tua ou foi nossa? Nossa porque vivemos juntos numa vida a dois. E quantas vezes escutarei, Senhor, me dizer, eu, aquela coisa aí, não a teria feito, não. Não a teria feito assim. É claro que este discurso deve dar-se no amor. Pois quando se ama, é uma necessidade tornar-se semelhantes à pessoa amada. Quando se ama, quase nem precisa esforçar-se muito. É algo de natural voltar-se para a pessoa amada para imitá-la. Penso que isto pode acontecer comigo na medida em que Cristo seja para mim um contemporâneo. Diversamente, não é o Cristo vivo. Só quando uma pessoa viva é possível tecer uma relação de amor. Sabemos que Jesus afirmou com muita clareza o fato de ser contemporâneo em todos os tempos. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Devemos levar a sério esta palavra. Hoje Jesus esteve comigo, ao meu lado, em cada instante. A igreja não esquece isso. E na noite da Páscoa, escreve no sírio pascal, símbolo desta presença viva do Senhor no seu meio. Cristo ontem, hoje. Jesus é o mais discreto dos irmãos que me acompanha na viagem de volta para a casa do Pai. Mas está aí. E nós podemos perceber a presença de Jesus, hoje, através dos homens e das mulheres que levaram uma vida santa. Os santos, de fato, são imagens vivas de Cristo. Ninguém expressou melhor do que Paulo, um amor apaixonado por Cristo, que se torna a única razão de viver. Paulo traz na sua carne as marcas de Cristo. Sabe de poder tudo nele, que lhe dá a força. Glória-se de suas fraquezas, enquanto habite nele a força de Cristo. É o amor de Cristo, o aguilhão, que o impele. Nenhuma força pode separá-lo dele. Cristo é a sua vida, é o seu eu. Deseja tanto estar com ele que deseja morrer. Diante de Cristo, tudo para ele empalidece e se torna lixo. Quer ser crucificado com ele, configurado na sua morte. E um dia sai dele este grito paradoxal, se alguém não ama nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Tudo isto, para Paulo, não é teoria, é experiência. E como ele, tantos outros santos, cada um com seu jeito procurou ser como Jesus, fazendo experiência de Cristo vivo. Os santos são um prolongamento da humanidade da qual Cristo continua a fazer resplandecer o seu rosto. É claro que cada santo sempre será uma cópia desbotada do divino exemplar. Cristo é, sem dúvida, a fonte única de toda santidade e um modelo inalcançável. Mas é claro que não podemos considerar os santos só como imagens desbotadas e insuficientes. São Paulo anseia cumprir aquilo que falta à paixão de Cristo. Uma ambição ousada, mas não absurda. Será que falta algo no Cristo? Afirmar isso pode parecer blasfemo, mas num certo sentido, talvez é verdade. A palavra, o verbo, assumiu uma natureza humana singular, única e que não se pode repetir, inscrita num determinado ambiente e espaço. Cristo, na medida em que cada um se abre à sua ação, oferece-lhe a possibilidade de viver alguns traços existenciais que ele não pode viver na sua natureza humana individual, pelos condicionamentos terrestres aos quais estava sujeito através da realidade da encarnação. Assim, oferece a cada um de nós a possibilidade de revelar um aspecto, de certo modo inédito, do seu mistério. São Domingos e São Francisco refletem ambos o Cristo, mas não do mesmo modo, nem com a mesma função no seio da Igreja. Cada um é uma pincelada original no grande quadro que Deus pinta através da história sagrada. No final, resultará a obra-prima, que será a face do homem perfeito, do Cristo total, na plenitude do seu fulgor. O exemplo dos santos é estimulante, mas cada um reproduziu do Cristo aquele modo original que responde à sua vocação pessoal, dentro da grande vocação batismal. Sendo assim, toda a existência cristal se torna meio de revelação daquelas riquezas insondáveis, presentes no mistério de Cristo. Então, tem sempre algo de novo a dizer. Deus espera que também a minha vida diga algo de novo. Nós devemos ser o quinto evangelho. Se tu leres os quatro evangelhos com olhos novos, no final terás a impressão de ter descoberto um quinto que nunca tiveste a possibilidade de ler. E ainda, se tu leres seriamente o evangelho, os irmãos, olhando para ti, terão a impressão de descobrir em ti um evangelho novo. Podemos, paradoxalmente, dizer que Deus precisa de cada um de nós para mostrar as extraordinárias riquezas, das riquezas da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Desta forma, nós revelamos as insondáveis riquezas do mistério de Cristo. Todos nós, juntos, formamos assim o Cristo total, solidários no único destino, chamados a enriquecer o cântico de louvor que Ele apresenta ao Pai. Os santos são então como flores de uma árvore que revelam a vitalidade prepotente da seiva que percorre o tronco. São o sinal da vida de Cristo, da qual depende para a igreja todo o seu viço e a sua capacidade de renovação. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.